MÚSICA MÚSICA Amanhã, outro dia Lua sai Ventanilha Passa uma nuvem que passa no ar Beija, brinca e deixa passar E lua de outro dia Seu olhar sujinha Nas pontas de estrelas perdidas no mar Pra chover de emoção Dervejar o raio Se libertou, variou muito mais Se encantou pela corrilaz Vamos subir, vamos subir Céu azul Vai! Eu quero ver o povo só Que gente pra ver ele viajar No seu mar Eu quero ver o povo só E indo com ele só Que gente pra ver ele viajar No seu mar MÚSICA Vamos de novo, de novo, de novo Amanhã, outro dia Lua sai, ventania Faça uma liga que passa no ar Beija, pega e deixa passar E no ar, outro dia Meu olhar subia Nas pontas de estrelas perdidas O mar, Brasil, verde, emoção Devejar, raio de Liverpool Variou muito mais Se encantou pela cor de lá Vai subir, vai subir, céu azul Eu quero ver o povo, sol, sol E gente pra ver e viajar Delícia! Eu quero ver o povo, sol, sol E gente pra ver e viajar O seu mar, vida, vida